Boa tarde gente, de volta para a pousada Barra Mansa Essa é uma pousada Barra Mansa em Playa Bela, no sul da Paraíba WhatsApp 139-9640-1230 Onde está a pousada Barra Mansa? É isso aí gente, saúde para todos Já está numa quinta-feira de sol aqui em Playa Bela Onde está a pousada Barra Mansa? 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 Chegamos em Praia Bela, em Plano do Sul da Paraíba. Ficologia, psicologia, fisioterapia, educação física, radiologia, psicologia, agronomia e medicina veterinária. Com matrícula grátis e descontos que chegam até 60%. Acesse facene.com.br e realiza sua prova online gratuita. Utilize a sua nota do Enem. Informações 83-2106-4777. Vem ser Facene. Siga a Mix do Twitter. Sim.